Entre tantas coisas, fundou o Colégio São Paulo de Piratininga, que deu origem, então, à cidade de São Paulo. E esse esteve presente na fundação da cidade do Rio de Janeiro. Também se deve a ele à fundação de outras cidades brasileiras. O ordenado sacerdote em 1556, em Salvador, dois anos mais tarde, foi designado Provincial de Todos os Jesuítas do Brasil. Cargo que, durante dez anos, se notabilizou pelas suas qualidades superior providente e chefe admirável. Nessa função, enviou os primeiros jesuítas para Assunção, no Paraguai, criando as raízes das famosas reduções jesuíticas. Escreveu na língua tupi uma gramática e depois um catecismo, sim, com diversas peças teatrais com uma finalidade catequética. Entre a sua vasta obra literária, destaca-se o famoso poema A Virgem Maria, escrito durante seu cativeiro, junto aos índios tamoios, em Hiperói, hoje, Ubatuba, São Paulo. Dedicou toda a sua vida à evangelização do Brasil, que foi atraciado, então, com o título de Apóstolo do Brasil. Faleceu no domingo, 9 de junho de 1597, em Heritiba, hoje, Anchieta, Estado do Espírito Santo. E, neste momento, o Santo Padre beija o altar. Estamos vivendo os momentos iniciais desta celebração. Para aqueles que, apenas há alguns instantes, estão nos acompanhando, trata-se da Missa de Ação de Graças pela canonização de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil. Vale destacar, Jackson, desta breve biografia que você acaba de nos traçar do nosso santo, São José de Anchieta. Dentre tantas coisas, a fundação do Colégio de São Paulo, o Colégio São Paulo de Piratininga, que, depois, deu origem à cidade de São Paulo. Portanto, esta estreita ligação entre a figura de São José de Anchieta e a cidade de São Paulo, obra, naturalmente, a fundação do Colégio, obra dos jesuítas, com o padre Manuel da Nóbrega, e tendo como protagonista, justamente, neste ato, São José de Anchieta. O Santo Padre, neste momento, está com o Turíbulo, incensando o altar. Como dissemos, estamos vivendo os momentos iniciais desta celebração. Vale ressaltar que São José de Anchieta esteve presente também na fundação da cidade do Rio de Janeiro. Ele entrou para a Companhia de Jesus aos 17 anos, aos 19 chegou ao Brasil, e no Brasil permaneceu até a sua morte, portanto, por mais de 40 anos, em terras brasileiras, vivendo com abnegação e com profundo ardor missionário a sua missão, justamente, de evangelizador. E vale ressaltar, nesse aspecto também da figura poliédrica, como dizíamos pouco antes, isso porque fomos educados a termos Anchieta ressaltado como grande contribuição de educador, de catequista, de missionário, e nos livros de história, naturalmente, muitas vezes, não encontramos esse aspecto da sua santidade, que é justamente isso que agora vem reconhecido, e vivamos, então, a celebração. O Deus da esperança, que nos comoda de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus a Deus do Senhor, e no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós, e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrepentimento, percernos menos indignos de aproximarnos da mesa do Senhor. Amém. Senhor, nossa vida, tem de piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, nossa vida, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compasão de nós, perdoe-nos nos pecados, nos conduzca à vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, porém, amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, porém, amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, porém, amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, porém, amados. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele armados. Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênero, Senhor Deus, Coneiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, rei de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, venha a nossa súplica. Vós que estais na direita do Pai, rei de piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele armados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele armados. Sou vós hoje o Santo, sou vós o Senhor, sou vós o Altíssimo Jesus Cristo. Como Espírito Santo, a glória de Deus Pai, a glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Amém, amém. Ó Deus, que reunisteis povos tão diversos, no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo, ter o coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. para o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Passamos agora à liturgia da palavra, recordando que a liturgia será da quinta-feira da oitava de Páscoa. E os cantos escolhidos foram os tradicionais do repertório, as músicas cantadas nas missas no Brasil. A leitura extraída dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 11 ao 26. Com o nosso colega Silvana e José. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo. Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós, o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós, rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós, matastes o autor da vida. Mas Deus, o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. Graças a fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu deste modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas. O que o seu Cristo haveria de sofrer? Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E Ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou, O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança, que Deus fez com vossos pais quando disse a Abraão, Através da tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Temos agora o Salmo responsorial, Salmo 8. O Senhor nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo Ó Senhor nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo Ó Senhor nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo Perguntamos, Senhor, que é o homem Para dele e assim vos lembrardes E o tratardes com tanto carinho Ó Senhor nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo Pouco abaixo de Deus o fizestes Coroando de glória e esplendor Vós lhe destes poder sobre tudo Vossas obras aos pés lhe pusestes Ó Senhor nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo Vosso nome por todo o universo As ovelhas, os bois, os rebanhos Todo o gado e as feras da mata Passarinhos e peixes dos mares Todo o ser que se move nas águas Ó Senhor nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo E temos então a aclamação do Evangelho Vosso nome por todo o universo Aleluia, 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 aleluia Vosso nome por todo o universo Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Amém. Ele é o Filho e Aleluia, Ele é o Rei e a Aleluia, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no Reino de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, glória ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no Reino de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, glória ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no Reino de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Mas Jesus disse, por que estás preocupado e por que tens dúvidas no coração? Vê de minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, toca e em mim é verde. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo o que eu tenho? E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhes um pedaço de peixe assado, ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as escrituras. E lhes disse, assim está escrito, O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seremos agora a humilha, então, com o Papa Francisco, que será proferida em espanhol. Glória a vós, Senhor, que será proferida em espanhol. Glória a vós, Senhor, que será proferida em espanhol. Glória a vós, Senhor, que será proferida em espanhol. Glória a vós, Senhor, que será proferida em espanhol. Glória a vós, Senhor, que será proferida em espanhol. Glória a vós, Senhor, que será proferida em espanhol. Glória a vós, Senhor, que será proferida em espanhol. Glória a vós, Senhor, que será proferida em espanhol. Glória a vós, Senhor, que será proferida em espanhol. Glória a vós, Senhor, que será proferida em espanhol. Glória a vós, Senhor, que será proferida em espanhol. A passagem do Evangelho que acabamos de ouvir, os discípulos não conseguem acreditar na alegria que têm. Porque não podem acreditar na causa dessa alegria. Porque não podem acreditar na causa dessa alegria. Miremos a escena. Jesus ressuscitou. Os discípulos de Emaús contaram sua experiência. E depois o próprio Senhor aparece no cenáculo e lhes diz A paz esteja convosco. Vários sentimentos irrompem no coração dos discípulos. Medo, surpresa, dúvida. E finalmente alegria. Uma alegria tão grande que por esta alegria uma alegria tão grande que não conseguiam acreditar. Estavam atônicos. Pasmos. E Jesus quase esboçando um sorriso lhes pede algo para comer e começa a explicar-lhes aos poucos a Escritura, abrindo o entendimento deles para que possam compreendê-la. É o momento do estupor do encontro com Jesus Cristo em que tanta alegria não parece ser verdade. Mas ainda assumir o regozijo e alegria naquele momento nos parece arriscado e sentimos a tentação de refugiar-nos no ceticismo, no não exagerar. não é fácil acreditar em um fantasma em Cristo vivo. É mais fácil ir a um negromante que te adivinha o futuro, que te coloca as cartas, do que confiar-se na esperança de um Cristo triunfante, de um Cristo que venceu a morte. não é uma ideia, não é uma imaginação, a docilidade a esse Senhor que surge da morte e sabe a que coisa nos convida. Esse processo de relativizar tanto a fé acaba por distanciar-nos do encontro, do carinho de Deus. É como se destilássemos a realidade do encontro no alambique do medo, no alambique da excessiva segurança, de querer nós mesmos controlar o encontro. Os discípulos tinham medo da alegria e também nós. A leitura dos atos dos apóstolos fala-nos de um paralítico. Ouvimos somente a segunda parte da história. Nós todos conhecemos a transformação deste homem, entrevado desde o nascimento, prostrado na porta do templo a pedir esmola, sem jamais atravessar a soleira e como seus olhos se fixaram nos apóstolos, esperando que lhe dessem algo. Pedro e João não podiam dar-lhe nada daquilo que lhe buscava, nem ouro, nem prata. E ele que sempre permaneceu na porta, agora entra com os seus pés, pulando e louvando a Deus, celebrando suas maravilhas. E sua alegria é contagiosa. Isso é o que nos diz hoje a Escritura. As pessoas estavam cheias de estupor e maravilhadas acorriam. Em meio àquela confusão, àquela admiração, Pedro anunciava a mensagem. Porque a alegria do encontro com Jesus Cristo, aquela que nos dá tanto medo de assumir, é contagiosa e grita o anúncio. E aí cresce a Igreja. Paralítico acredita. A Igreja não cresce por proselitismo. Cresce por atração. A atração testemunhal Esse testemunho que nasce da alegria aceita e depois transformada em anúncio. É uma alegria fundada. Sem esse gozo, sem essa alegria, Sem esse gozo, sem essa alegria, não se pode fundar uma igreja. Não se pode fundar uma comunidade cristã. É uma alegria apostólica que se irradia, que se expande. Eu me pergunto, como Pedro, sou capaz de sentar-me junto ao irmão, sou capaz de sentar-me ao lado do meu irmão, explicar lentamente o dom da palavra que recebi, contagiar-lhe a minha alegria, sou capaz de convocar ao meu redor, o entusiasmo daqueles que descobrem em nós o milagre de uma vida nova que não se pode controlar. Sem docilidade, não se atrai. É uma alegria nascida do encontro com Cristo. Também, São José de Anchieta soube comunicar aquilo que tinha experimentado com o Senhor, aquilo que tinha visto e ouvido dele. O Senhor lhe comunicou em seus exercícios. Ele, junto à Nóbrega, o primeiro jesuíta que nasceu em Via América, um jovem de 19 anos, tinha tal alegria, que tinha tal gozo na alma, colocou o fundamento cultural de uma nação em Jesus Cristo. Não tinha estudado teologia, não havia estudado filosofia, era um jovem, mas havia sentido o olhar de Jesus Cristo e deixou-se alegrar, alegrar pela luz. Essa foi e é sua santidade. Essa foi e é sua santidade. Não teve medo da alegria. São José de Anchieta tem um hino belíssimo dedicado à Virgem Maria, a quem, inspirando-se no cântico de Isaías 52, compara com um mensageiro que proclama a paz, que anuncia a alegria da boa notícia. que ela, que naquele alvorecer do domingo, insônia pela esperança, não teve medo da alegria. Nos acompanha em nosso peregrinar, convidando todos a levantarem-se, a renunciar à paralisia. para entrar juntos na paz e na alegria que Jesus, o Senhor ressuscitado, nos promete. Acabamos de ouvir as palavras do Santo Padre e na homilia desta celebração, ressaltamos a Missa de Ação de Graças pela canonização de São José de Anchieta, a canonização esta que teve lugar no dia 3 deste mês de abril. A celebração se realiza na Igreja de Santo Inácio, em Roma, com uma grande participação da comunidade, particularmente da comunidade brasileira, brasileiros que participam da nossa comunidade aqui em Roma, também uma participação significativa de sacerdotes do Pontifício Colégio Pio Brasileiro e ainda de membros religiosos de institutos e congregações brasileiros que vivem aqui em Roma. Pai, Todopoderoso, Criador do céu que vivem aqui em Roma, e a gente de Jesus Cristo, e nosso Senhor, que foi o Conselho e o Filho e o Espírito Santo, mas que foi a vida de uma igreja, mas que foi o Conselho nos rádios, foi desligado e o Conselho nos rádios, e que foi o Conselho nos mortos, e que foi o Conselho e o Conselho da Igreja, e que foi o Conselho Irmãos e irmãs, oremos ao bom pastor para que dê pastores santos à igreja e nos guie nos caminhos da verdade, clamando, Senhor, escutai nos aprecha. Temos então a oração da Assembleia. Pela igreja, una, santa e apostólica, para que Deus a proteja com o auxílio de São José de Anchieta e a conduza às verdadeiras alegrias. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nos aprecha. A oração que acabamos de ouvir, feita pelo nosso colega Manuel Roque Tavares. Pelo Papa Francisco e por todos os pastores, para que a exemplo de São José de Anchieta instruam os cristãos com a palavra e os fortaleçam com o testemunho de suas vidas, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nos aprecha. Por todos os catecúmenos e fieles e por todos os responsáveis de grupos e movimentos, para que possam progredir sempre mais no caminho da salvação, rezemos ao Senhor. As preces também, em espanhol. Pelos missionários, religiosos e religiosos que se encontram em países de missão, para que possam ser modelos para os fiéis, rezemos ao Senhor. Amém. Pelas populações indígenas, por quem São José de Anchieta, tanto se prodigalizou na defesa de sua dignidade para que o Senhor lhes ilumine com o Evangelho da vida e permita que os seus direitos sejam garantidos e reconhecidos por todos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa fé. Pelos doentes, prisioneiros e marginalizados, para que o Senhor dê coragem e proteção nos momentos difíceis da caminhada. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa fé. Deus me misericorda, ouvi com bondade os vossos servos e, por intercessão de São José de Anchieta, concedei-lhes as graças que vos pedem. Amém. Após a oração dos fiéis, nós passamos então à liturgia eucarística com o canto do ofertório. Amém. 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 E neste momento, mais uma vez, o Santo Padre incensa o altar, preparando, incensando as ofertas do pão e do vinho, que serão daqui a pouco transformados no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos transmitindo diretamente da Igreja de Santo Inácio, em Roma, a Missa de Ação de Graças pela canonização do Beato, canonização de São José de Anchieta. Amém. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai, todo o poderoso. Acolhei, ó Deus, as ofrendas que vós apresentamos com alegria. Amém. Que elas sejam úteis aos que foram batizados e aprecem o vosso auxílio para nós. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Coração alto. Nosso coração está em Deus. Dê-nos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso Senhor e em nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, em nosso dever de salvação, dar a vós graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi morado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destrui a morte. Resurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória cantando na sua voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é nosso Pai. Que o seu reino de amor se estreia sobre a terra O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo O Senhor é santo, o Senhor é santo O Senhor é santo, o Senhor é santo O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo Na noite em que já será entregue, ele tomou o pão, deu graças Ele partiu, deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e comei, isto é o meu corpo Que será entregue por vos Do mesmo modo, ao fim da série Tomou o pão, deu graças novamente e deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e bebeis, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança Que será derramada aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados Faça isto em memória de mim É isso é o mistério da fé Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão, que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em nação de graças, este sacrifício de vida e santidade Olá e comandade, a ofrenda da vossa Igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito Pai, seja de nós o salto do corpo e o salto do Espírito Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os vossos apóstolos e mártires Santo Inácio de Loyola São José de Anchieta E todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença Fazer de nós uma perfeita oferenda E agora nós vos suplicamos, ó Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo, o Papa Francisco Com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistastes Lembrai-nos, ó Pai, a vossa Igreja Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença Reuni em vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-nos, ó Pai, os nossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida E todos os que morreram na vossa amizade Unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo Senhor nosso Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo, com Cristo, em Cristo A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém Obedientes à Palavra do Salvador E formados pelo seu divino ensinamento O usamos dizer Pai, Deus, que estás no céu Santo e obrigado seja o vosso nome Venha-nos, vosso filho Seja o vosso nome Assim, a terra, por nosa, Senhor Com o vosso carácter e irmãs, Deus Que orarás nas nossas mãos Assim, o vosso valor Livra-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda de Cristo Salvador Vosso é o reino O reino é o reino Senhor Jesus Cristo Dizentes a vossa apóstolos Em vossa isola paz É o goleiro A minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe, segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vosso que sois Deus Como o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos convida Como filhos e filhas Do Deus da paz Saudai-vos com um gesto De comunhão fraterna Que a paz do Senhor Esteja contigo Raimundo Também com todos os nossos ouvintes Todos aqueles que nos acompanham Através da rádio e da televisão A paz a você Jackson De fato a todos aqueles Que nos acompanham Pelo rádio Pela televisão Pela internet Pedimos ao Senhor Que nos conceda O dom da paz Aquela paz que somente Ele pode nos dar Não é a paz deste mundo Nem a paz dos poderosos Deste mundo Mas a paz que só Nosso Senhor Jesus Cristo Pode nos conceder Registramos A presença Aqueles que nos acompanham Pela televisão Que tem também As imagens Pela internet Como podem acompanhar A presença de Algumas autoridades Brasileiras Que justamente Participam Desta celebração O Senhor Michel Temer Vice-presidente Renan Calheiros Presidente do Senado Também demais autoridades No que diz respeito Aos nossos Bispos Arcebispos Cardeais Tivemos há pouco Na oração Eucarística A participação De Dom Adilo Pedro Scherer Dom Adilo Pedro Scherer Arcebispo de São Paulo E Cardeal Arcebispo de São Paulo E Dom Raimundo Domaceno Assis Cardeal Arcebispo De Aparecida E presidente Da Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil CNBB Temos também Temos também Nesta celebração A participação De Dom Murilo Krieger Que é o arcebispo De São Salvador da Bahia E primário do Brasil Vale ressaltar Que São José de Anchieta Chegou ao Brasil Justamente por Salvador E ali Esteve no primeiro momento Podendo depois Retornar mais vezes E ainda também A presença De Dom Wilson Bispo de Limeira São Paulo A participação Também bastante Significativa De Cardeais Bispos E arcebispos Da Cúria Romana Destacamos O Cardeal Brasileiro Dom João Braz de Avis Prefeito da Congregação Para os Institutos De Vida Consagrada E as Sociedades De Vida Apostólica Felizes os convidados Para o Banquete Enunciado Do Cordeiro Eis o Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Sim Senhor Deus 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 Anonização De São José De Anchieta Ocorrida Em 3 Deste mês De Abril Portanto Uma celebração De grande importância De modo particular Para a Igreja No Brasil Que teve Na figura De São José De Anchieta Este grande Evangelizador De fato Codenominado Apóstolo Do Brasil E o Santo Padre E o Santo Padre Ressaltava Partindo Já na homilia Da celebração Partindo Da liturgia Desta Quinta-feira 24 de abril Na oitava Quinta-feira Da oitava De Páscoa Partindo da liturgia Santo Padre Falava justamente Desta Alegria Que marcou A vida Do apóstolo Do Brasil São José De Anchieta Falando Desta Santidade De São José De Anchieta Que chegou Ao Brasil Aos 19 anos E que soube Comunicar A alegria Do encontro Com Jesus Cristo Santo Padre Depois de falar Justamente Desta Alegria Da qual Muitas vezes Não acreditamos Ou preferimos Não acreditar Fala justamente Sobre E se pergunta Sobre a nossa Capacidade Se nós somos Capazes Como Pedro De sentar Ao lado do irmão E explicar lentamente O dom da palavra Que recebemos Se somos capazes De convocar Ao nosso redor O entusiasmo Daqueles que descobrem Em nós O milagre De uma vida nova Nascida do encontro Com Cristo Aquilo que Sabemos Que o Papa Bento XVI Ressaltava Que a nossa Fé cristã O cristianismo Não nasce De uma Bela ideia Não nasce De uma ideologia Mas nasce Do encontro Com uma pessoa A nossa fé Nasce do encontro Com uma pessoa E essa pessoa É Jesus Cristo E o Papa Francisco Justamente perguntava Se nós somos capazes De comunicar Essa alegria Essa vida nova Que nasce Do encontro Com Jesus Dizendo também Que São José De Anchieta Sobe comunicar Aquilo que tinha Experimentado Com o Senhor Aquilo que tinha Visto e ouvido Dele Dizendo que Essa foi A sua santidade Ele não teve Medo Da alegria Não tinha Chegado ao Brasil Não tinha estudado Filosofia Teologia E que essa Foi a sua santidade Não teve medo Da alegria E como bem falaste Raimundo E o Santo Padre Também ressaltou Que ele não tinha Curso de filosofia Não tinha um curso De teologia Ele foi muito jovem Para o Brasil Ele tinha apenas 19 anos E foi com a terceira Expedição Dos jesuítas Que embarcaram Então com destino Ao Brasil Exatamente no dia 8 de março De 1553 E o interessante Tem bastante a ver Com aquilo que o Santo Padre Falou na sua homilia Anchieta foi admitido No noviciado Pela companhia Em primeiro de maio De 1551 Na província de Portugal Ele encontrou Uma doença Muito grave Uma tuberculose Ósseo articular Ele tinha 17 anos De idade Provocou nele Então Uma curvatura Na coluna E ele tinha Uma ansiedade Que ele achou Que ele seria Considerado inútil Para o apostolar Então ele foi Confortado pelo fundador Da província de Portugal O Padre Simão Rodrigues Dizendo Anchieta Não se preocupe Por essa deformação Deus A quis assim Então Com 19 anos Anchieta Se lançou E não deixa de ser Um paradoxo Que esse jovem Jesuíta De um lado Ele tinha Esse forte contraste Entre a sua Fragilidade física Mas por outro lado Essa intensa Vitalidade apostólica Que o levou em frente Inipterruptamente Por 44 anos Percorrendo Numerosas regiões Do Brasil Até a sua morte Aos 63 anos Essa vitalidade apostólica Com toda certeza Que nasceu Justamente desse encontro Com o Senhor Do qual O Papa Francisco Falado E a igreja Cresce Como o Papa Ressaltou Mais uma vez E tem falado Também em tantas Homilias Ela não cresce Por proselitismo Mas cresce Por atração Exatamente Essa atração Da qual Já nos falava Jesus Cristo No Evangelho Justamente Tendo Em mente O seu sacrifício Redentor O qual Celebramos Na semana passada De modo particular Evidentemente Na sexta-feira santa Em que Jesus Diz Quando eu for Levantado na cruz E meus braços Traçarem entre o céu E a terra Eu atrairei Todos a mim É esta força Atrativa Que faz com que A igreja cresça E é justamente Olhando Para o lenho Olhando para A cruz Olhando para Jesus Cristo Para o sacrifício Redentor Que nós Então Nos colocamos Enquanto Filhos no filho Por adoção Por adoção Filial A partir de Jesus Cristo E justamente Jackson Como você Ressaltava Esses aspectos Aí E no que Desrespeito A essa Doença Que acometeu José de Anchieta O jovem José de Anchieta E vale ressaltar Que o acompanhou Naturalmente Por toda Por toda a vida Portanto De compreensão Física Frágil Fisicamente Alquebrado Por essa Doença Mas que ao mesmo Tempo Teve essa Grande tenacidade E foi Um homem De muitas Atividades Um homem Que soube Deixar Um legado Enorme Seus escritos As cartas Anchietanas Que constituem Verdadeiros Documentos Para a primeira História Do Brasil Escritor Minucioso Que foi Infiel Além de Suas Poesias Líricas E Poéticas Dos altos Vale ressaltar Que José de Anchieta Nos ensina A enculturação Da fé Ele soube Junto aos nativos Aos indígenas Reconhecer Aquilo que Os indígenas Gostavam de fazer Daí A música Daí Inclusive A introdução Do teatro Da representação Cênica Para a evangelização Para a sua Catequese E nesse sentido Certamente José de Anchieta Nos ensina A enculturação Da fé Ele procurou Enculturar a fé No meio dos indígenas Vivemos A missão Continental Desde a conferência De Aparecida 2007 Quinta conferência Do Episcopado Da América Latina E do Caribe E vivemos Esse momento Então Em que toda a igreja É chamada A igreja No continente da esperança A estar A encontrar-se Em estado permanente De missão E a canonização Deste grande evangelizador Vem reconhecer O trabalho Dos nossos missionários De todos os tempos Missionários Destes cinco séculos De evangelização José de Anchieta Este exemplo De enculturação Este exemplo De abnegação E de dedicação Aos irmãos Nativos E vale ressaltar Que o seu trabalho De evangelização Se deu Não somente Junto Aos indígenas Mas também Aos nossos irmãos Africanos Que foram para o Brasil Nesta página Sombria Da escravatura E José de Anchieta De todos eles Cuidou E a todos eles Defendeu Como dissemos Antes Sabemos a história Da evangelização Em nosso continente E não só No subcontinente Latino-americano Teve também Suas páginas Sombrias Não podemos Negar isto É um dado Histórico Mas temos Também exemplos De figuras Do evangelho Abnegadas De figuras De evangelizadores Que se dedicaram Com esmero E que foram fiéis A missão E José de Anchieta Sem dúvida É um exemplo luminoso Desta santidade Da qual Estamos Estamos falando E Raimundo E Raimundo Justamente falando Dessa missão Desse amor A missão Que Anchieta Tinha Nos últimos Dias De sua vida Nos últimos momentos Da sua vida Ele escrevia Sinta os índios Mais próximos Do que Os portugueses Porque é por eles Que eu vim Ao Brasil E o prepósito geral Dos jesuítas Quando escreveu Sobre Anchieta A companhia de Jesus Adolfo Nicolás Dizia Que na base Itinerante De Anchieta Não existia Nenhum espírito De aventura Então temos Abenço final Agora com O Papa Francisco Para que este convívio Redentor Nos seja Um auxílio Da vida presente Penhor Da eterna alegria Para Cristo Nosso Senhor Amém Ressaltamos Que teremos Uma saudação De agradecimento Do Arcebispo De Aparecida Cardeal Raimundo Damasceno Assis Que é o presidente Da CNBB Conferência Nacional Dos Bispos Do Brasil E que foi Justamente O Cardeal Raimundo Damasceno Assis Em nome da CNBB Qual o presidente Desta instituição A pedir O Santo Padre O Santo Padre O Papa Francisco A canonização De José de Anchieta Ouçamos a saudação O Santo Padre Agradecem a Deus Não só Não só Dô voz Aos filhos De Santo Inácio Mas também A milhares De fiéis leigos Envolvidos Pela santidade E carisma Do Padre Anchieta Eles deram O melhor De si Para que esta Celebração Acontecesse Assim Em nome De todos eles Vivos Ou já na visão Beatífica Quero Do fundo Do coração Dizer-lhe Muito obrigado Santo Padre José de Anchieta Chegou jovem Ao Brasil Com 19 anos De idade Pouco depois De ter emitido Os votos religiosos De pobreza Castidade E obediência Com um coração Juvenil Amou desde O primeiro contato O povo brasileiro A ele Dedicou Sua grande Inteligência Cultura E erudição A capacidade De amar E de sofrer Por amor A ele Consagrou Suas qualidades Humanas A capacidade De lutar De ser Aguerrido E a sua Espiritualidade Como um São Francisco Do novo mundo Revelando Notável Capacidade De observação Da natureza Escreveu A chamada Carta De São Vicente Nela Com grande Erudição E de modo Muito completo E preciso Fez a primeira Descrição Detalhada Da mata Atlântica Importante Bioma Brasileiro Anchieta Também Como santo De Assis Viveu a pobreza E a simplicidade Em carta Em carta Descreveu Como as vivia Com os indígenas Chegando ao ponto De relatar Que como toalha De mesa Usavam folha De bananeira Para em seguida Completar Que dela Não tinham necessidade Pois qual a razão Da toalha Se lhes faltava A comida Como o pobrezinho De Assis No espírito Da perfeita Alegria Aseverou Que estavam Tão felizes Naquela situação Ele e os demais Jesuítas Que ao pensarem No tipo De vida Levada Nos colégios De Europa Nenhum tipo De saudade Lhes vinha Ao coração Santo Padre Contemplando No Padre Enxita A simplicidade De vida O serviço Prestado Aos marginalizados O seu modo De vida Encontramos O Senhor Da vida Nosso apóstolo Se faz Santo Servindo aos indígenas Aos negros E a todos Os pequenos Do Brasil Queremos seguir Seus passos Ele foi o nosso Grande e incansável Evangelizador Seu exemplo Motiva-nos A irmos Destemidamente Ao encontro De Jesus Cristo E dos irmãos O Padre Enxita Deixou-nos Também o exemplo Do grande amor Que dedicava Nossa Senhora A quem sempre Pedia socorro Ela foi sua força E o apoio Nos momentos Cruciais De sua vida Num ambiente Conturbado De Coimbra Quando percebeu Que sua vida Cristã Poderia arruinar-se Ou na aldeia De Iperuígue Na costa brasileira Onde sem nenhum Apoio visível A não ser a oração Por vários meses Permaneceu refém Dos índios Tamoios Nesse trágico momento Mais uma vez Recorreu a Maria E certo De sua ajuda Começou a escrever O poema Da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Deus Nas areias De Iperuíbe Hoje Cidade de Ubatuba Poema este Expressão De sua Extraordinária Devoção E amor A Santíssima Virgem Santo Padre Muito obrigado Por nos permitir Partilhar Com os cristãos Do mundo todo O belo testemunho Que foi a vida De São José de Anchita O apóstolo Do Brasil Aí portanto Neste momento A saudação Um abraço Entre o Papa E o arcebispo De Aparecida São Paulo Cardeal Raimundo Damasceno Assis Presidente Da Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil A CNBB Ressaltamos ainda Também nesta celebração Dom Cláudio Humis A presença De Dom Cláudio Humis Participando Desta celebração Arcebispo Emérito De São Paulo Ele que é também Prefeito Emérito Da Congregação Para o Clero Estamos agora Também o Vice-Postulador Da Causa Padre César Augusto dos Santos Que estão entregando Neste momento Ao Santo Padre As Relíquias De Santo Anchito Exatamente Vale ressaltar Padre César Augusto dos Santos Trabalhou durante Muitos anos Quase 20 anos Justamente Por este Pela causa De canonização De São José de Anchieta Padre César É responsável Pelo Programa Brasileiro Da Rádio Vaticano E para Ele Portanto De modo particular Grande Alegria Grande significado Esta canonização A bênção A bênção final A bênção final Bendito seja o nome do Senhor A nossa proteção Está no nome do Senhor Que Deus do Senhor Abençoe-Vos Deus Todo-Poderoso Pai E Filho Espírito Santo Amém E com a relíquia E com a relíquia De São José Normalmente Normalmente No que diz respeito Ao de beatificação Que se deu em 1980 Pelo Papa João Paulo II E para esta canonização O Santo Padre Dispensou Esta necessidade De um segundo milagre Dando-se portanto O que se chama De canonização Equivalente Ou equipolente Ou equipolente Isso porque Ela equivale ao processo normal Para declarar Que determinada pessoa falecida Se encontra junto de Deus Intercedendo pelos que Ainda vivem na terra Em todo caso Vale ressaltar Que para esta chamada Canonização Equipolente São necessários Três requisitos A prova da constância E da antiguidade Do culto Ao candidato A santo O atestado histórico Incontestável De sua fé católica E virtudes E terceiro e último A amplitude De sua devoção E São José de Anchieta O padre José de Anchieta Supriu inteiramente Essas três condições Portanto Neste caso Se olha A vida inteira Da pessoa As suas obras E portanto Se preenche Esses três requisitos É claro Acabamos de ouvir O canto Então A Nossa Senhora Aparecida Neste momento Final da celebração Santo Padre Diante da imagem De Nossa Senhora Aparecida No momento conclusivo Desta celebração Portanto Como dizíamos Não foi necessário Este Especial